Abertura 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 Que tu não aprendes, Jesus, lindar A minha favor de caminhos bons Que me ativar o nome, que é o recupor Sempre se cair na parede É nosso trem, todo bem, todo bem, todo bem É nosso trem, todo bem, Jesus, lindar É nosso trem, todo bem, todo bem, todo bem É nosso trem, todo bem, Jesus, lindar A paz, a paz, a paz e a paz A paz, a paz, a paz e a paz No cano, não trate, não trate, não trate É nosso trem, todo bem, todo bem É nosso trem, todo bem De tua a paz, Jesus, lindar Que não te aborten, Deus, lindar Foi nesse trem, todo bem, todo bem E fech de cari e kapare E tu a prende, njezis e lar Si de karmur, prima, pino E fech de cari e kapare E fech de cari e kapare E goto grem, goto grem, goto grem E goto grem, jesus krishti lar E goto grem, goto grem, goto grem E goto grem, goto grem, jesus krishti lar E goto grem, goto grem, goto grem E goto grem, goto grem, goto grem É tudo isso, não é tudo isso. Aplausos